Compactador de solo da Toyama, claro que você encontra aqui, o Marcelo vai explicar pra gente um pouco mais desse daqui que é a gasolina, certo? Isso, é um compactador de solo a gasolina, é o TTR80, é uma ferramenta de aplicação extrema pra compactação de solo na construção civil, ou seja, a máquina pode ficar ligada 24 horas por dia, vai trocar o operador da máquina, mas a máquina vai continuar funcionando. A máquina continua trabalhando tranquilamente. Você sabe a capacidade do tanque aqui? Dá 1,8 litros. Então dá pra trabalhar bastante, né? Dá pra trabalhar, a autonomia dela é razoável. Eu preciso misturar o óleo aqui? Não, não, é um motor 4 tempos, ele tem um cárter aqui que vai fazer a lubrificação do motor e a gasolina separada, então não há necessidade de se preocupar em fazer a mistura de combustível, né? A partida dela também é manual retrátil através da corda aqui, esse botão você vai ligar a ferramenta. Tá, é o botão que liga? Isso, aqui é o afogador da máquina, então você vai acionar, ligar a máquina aqui nesse botãozinho, afogar e dar a partida aqui, a máquina já vai estar funcionando. Esse daqui é o acelerador da ferramenta, assim que você acelera ele já começa a compactar, ele vai de 240 até 680 percussões por minuto. É pra compactar piso, pra fazer contrapiso, né? Isso, é pra terra não ceder, né? Por exemplo, se ela faz um contrapiso, se a terra tiver fofa com o tempo, com o idade, a terra vai ceder. Claro, claro. Então essa ferramenta vai pra compactar o... Perfeito. Bom, é isso, né? Tem garantia? Garantia de 6 meses. Perfeito. Pela Toyama e você encontra aqui na Dutra Máquinas, que é a marca das melhores marcas. Pela Toyama e você encontra aqui na Dutra Máquinas.